Neste vídeo vamos falar dos pincéis meus e do Zabadal para a xilogravura digital e também encerrar a série de pincéis do Lubomir Zabadal. A xilogravura é amplamente emulada digitalmente em muitos programas, principalmente naqueles de desenho vetorial como Illustrator e Inkscape. Na minha opinião, a qualidade técnica das xilos em programas vetoriais são muito interessantes e belas. Mas, ao mesmo tempo, sofrem de uma certa homogeneização no estilo. Eu prefiro uma técnica mais essencial, inspirada na literatura do Cordel, e trabalhar diretamente em pixels. Os links das coleções de pincéis meus, quanto os do Zabadal, para a xilogravura, e também outras referências úteis para a técnica, vocês poderão encontrar na descrição deste vídeo. A metodologia para produzir xilos com estes pincéis é muito simples. É importante que a opacidade esteja a 100% e que o instrumento de trabalho seja o lápis. Não precisa usar dinâmicas necessariamente. Em caso queira usar uma dinâmica, ative somente a variação do size do pincel, mas com uma curva pouco sensível à pressão. Podemos também usar um simples mouse com ou sem dinâmicas para a variação do size do pincel. Neste caso, devemos usar a velocidade e também a curva deverá ser pouco sensível. Nós conseguimos isto puxando a curva para perto do eixo X. O processo para criar xilos seguindo o meu método é o seguinte. Em primeiro lugar, crie um documento em formato A4 com 300 pixels por polegada. Isto vai garantir qualidade ao trabalho e, ao mesmo tempo, resolução suficiente para os detalhes mais sutis das linhas. Neste documento, devemos criar duas camadas, uma para o desenho de base e outra vai ser a nossa matriz. Crie primeiro a camada de fundo, com um clássico preto e a chame de matriz. Em cima da camada matriz, crie uma outra camada transparente e a chama de desenho base. Nesta camada, faça o desenho numa cor diferente do preto, por exemplo, o vermelho. O desenho vai servir de referência para trabalharmos com os pincéis cinzaes do Zabadal, diretamente na camada matriz. Na camada de desenho base, aplique o modo Hard Light. Assim, você poderá ver o traço de referência e, ao mesmo tempo, aquilo que você vai tirando da camada matriz com o pincel Xilo com a cor branca. A linha vermelha é a guia que deve permanecer intacta. É o contorno do nosso desenho. Temos que simplesmente trabalhar na camada matriz. Uma vez impostado o trabalho, podemos corrigir a matriz, colocando o preto como se estivéssemos restituindo o material a ela, ou tirar o material no caso de pintarmos em branco. Este método é particularmente trabalhoso, mas proporciona a mesma sensação da produção da matriz filográfica, como também rende os efeitos mais controláveis e harmoniosos. Bom divertimento! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí